DJ, jato original, o moleque é mídia Parte com a Tinessa pro DJ, saia de ZL, aí ô filha da puta BTF que tá pagando BTF que tá pagando BTF que tá pagando Patrocinando Orl mundo Orl brincando Satanim, 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 Satanim se não deu Mas é Raul, caralho! UmaGun aqui em Portola verte com tireza pro DJ site ZL Ah, filha da puta! Mamãe da forma que tá pagando Tá pagando, Patrocinando Amém.